Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver uma questão muito peculiar, diga-se de passagem, que é justamente o que acontece se a pessoa for iniciada em dois ritos diferentes. Será que isso pode vir a acontecer na maçonaria? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônico Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração. Faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Quer saber mais sobre maçonaria? Então eu recomendo isso, recomendo, às vezes dá uma falhada aqui na cabeça. Recomendo que você adquira o curso Entenda a Maçonaria, que o link está aqui embaixo. Muito bacana, muitos bônus, dá uma olhadinha ali na minha página, tem muito material bacana, certo? Garanto que você vai gostar, vai ampliar a sua perspectiva sobre a maçonaria. Então a questão complicada aqui, na verdade, é do Marco Antônio Costa, certo? Ele fez o seguinte questionamento, né? O pondeiração ou contribuição, melhor falando, né? Bom dia, sugestão de um vídeo. Dúvida. Caso tenha sido iniciado em dois ritos distintos. Que é isso? Exemplo, York e rito escocês antigo e aceito, ali, né? Porém, um deles atinge o grau de companheiro ou de mestre, e no outro ele é aprendiz ou companheiro. Resumo. Um grau de diferença de um rito para outro, isso pode ocorrer? Não, não pode ocorrer, cara. Não pode ocorrer. Como é que funciona na prática essa questão, né? Você não é iniciado em dois ritos diferentes. Primeira coisa, certo? O que é o rito, né? É o procedimento que a loja, né? A loja é o grupo de irmãos, acaba adotando. Daí nós, no Brasil, aqui temos vários, né? Rito Adoniramita, rito brasileiro, rito escocês retificado, rito escocês antigo e aceito, rito de York, rito Schroeder, rito moderno, certo? Entre outros aí, que algumas potências acabam utilizando, né? Como o rito de São João, lá, que o pessoal lá de São Paulo acaba utilizando, certo? Mas, enfim, tem uma variedade dentro da maçonaria regular, basicamente são esses ritos que eu acabei citando aqui agora, né? Então, basicamente são esses ritos. Quando a pessoa é chamada para entrar na maçonaria, ela vai ser chamada para uma loja específica. E aquela loja trabalha determinado rito. O que é o rito, né? O rito é o procedimento, né? É todo um conjunto de ideias que faz com que a maçonaria se desenrole. A questão da maçonaria como uma escola, os procedimentos... Assim, a essência dos ritos nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A forma de expressão, né? Por exemplo, daí você vê a forma de expressão. O meu rito, Adoniramita, ele se expressa de forma diferente, certo? Para o bem e para o mal, diferente de um ou diferente do outro, mas se expressa. Rito moderno, diferente. Rito Schroeder, né? Esses aí que eu falei, o rito Adoniramita, o rito moderno, são raízes francesas, como o rito escocês antigo e aceito. Rito Schroeder, por exemplo, né? Rito de origem alemã, adotado aqui no Brasil, muito no sul, muito trabalhado. Um forte abraço aí, os irmãos do rito Schroeder. Muito bacana, né? Se você é maçom regular e não teve a oportunidade de conhecer o rito Schroeder, não perca, que é muito legal, hein? Então, são as de rito Dior, que nem tem um rito Dior, que em algumas potências trabalham o rito norte-americano, né? Que é aqui no Brasil, conhecido como rito Dior. E também tem um rito Dior, que é o emulation, né? Que é o rito do gob, grande oriente do Brasil, acabou adotando os trabalhos ingleses e chama de rito Dior, beleza? Então, são ritos de raízes, no caso do emulation, é inglês, né? Para não haver problema quanto a isso. E o rito Dior tem o rito Blue Lodge norte-americano, certo? Também é praticado aqui no Brasil por algumas potências, certo? Então, quando a pessoa entra, ela vai entrar numa determinada loja, né? Você não vai ser um maçom solto por aí, vai fazer maçonaria, sei lá, num café com os outros. Não, não é assim que funciona. Você vai entrar numa loja, a loja já é constituída, né? Tem toda a estrutura. Você vai entrar e vai começar a estudar, certo? Então, aquela loja já trabalha, né? Num determinado rito, numa determinada forma, certo? Então, é isso, né? Quer conhecer mais sobre as questões dos ritos, as histórias? Tem lá no meu curso Entenda a Maçonaria, que eu conto a história de tudo, ali. Conto a história de tudo, né? Do tintim, tintim por tintim, do começo ao fim. Então, a loja, você vai entrar, é um rito, certo? Ah, você quer participar de outra loja? Geralmente, via de regra, o que acontece? Quando o irmão alcança o grau de mestre maçom, que é o terceiro grau no simbolismo, né? Que a maçonaria tem as diferenças, né? A grande proporção dos maçons encontra-se no que a gente chama de simbolismo, que é o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Depois existe a subdivisão. E aí que tem a diferença, né? Que são os supremos conselhos. Daí você vai ter lá o supremo conselho do rito escocês, são alguns supremos conselhos que existem. Você vai ter os supremos conselhos do rito adoniramita, do rito moderno e assim por diante, certo? Só o rito Schroeder que não tem supremo conselho, porque ele tem três graus. É o rito que é a síntese, né? O irmão Schroeder, ele colocou a síntese da maçonaria por ocasiões que ocorreram na história da maçonaria lá na Alemanha, que eu conto lá no curso, entendo, certo? Ele decidiu que o rito ficasse fechado em três graus somente e nenhum mais. Mas fora esse rito que só tem três graus, as outras linhas, você vai pegar linhas inglesas, ele tem o side degrees, por exemplo, você tem lá cavaleiro templário, não, mas... Arco real, né? Arco real inglês, certo? Depois pode ser cavaleiro templário, pode entrar no priorado, né? Que são outras instituições, né? Tem o supremo conselho lá do arco real do Brasil, certo? Depois você tem o priorado, cavaleiro templário, cavaleiro de Malta, daí você pode ser o mestre da marca, né? São side degrees, então ele caminha lateralmente, né? A partir do terceiro grau, o irmão chega a um, dois e três e depois começa a caminhar de forma lateral. E daí nós temos os graus em escala, né? Como o rito escocês é antigo e aceito, que é o mais comum aqui no nosso país, daí você vai entrar em uma outra instituição, que é o supremo conselho, e ele tem as suas subdivisões, podemos pôr desse jeito, né? Que é a loja de perfeição, depois tem o capítulo Rosa Cruz, alguns adotam lá o capítulo Noakita, depois tem o Kadoshi, Prespitoria, o que mais? Sodalício e... Ai, faltou um lá que é o grau 32, me fugiu aqui agora. Mas enfim, são pequenas estruturas que dependendo do grau que você está, a primeira divisão vai do 4 ao 14, depois vai do 15 ao 18, depois tem algumas que dependem do supremo conselho, tem uma divisão que pode ir do 18 ao 21, certo? Depois você tem o Kadoshi, né? Que é do 22 ao 30 e assim vai. Depois você tem uma parcela que é do 31, do 32 e do 33, né? Que é o supremo conselho, certo? Então o supremo conselho é o grau 33, beleza? Então, só para entender essa questão, quando você entra, você entra aprendiz, companheiro e mestre, quando você chega no grau de mestre, o que a gente chama de... Fugiu a palavra aqui de novo, é tão uma maravilha, cara, plenitude maçônica, né? Quando você alcança a plenitude maçônica, você poderá se filiar a outra loja, certo? Só que você será mestre maçom. Por exemplo, você está no rito escocês antigo aceito, ah, quero me filiar numa loja do rito do York, certo? Você vai entrar no rito do York sem problema nenhum, só que você não vai ter que ser reiniciado. Isso não existe, né? Para ir, assim, a grosso modo falando, como se fosse um batismo. Você vai ser... Você não vai ser rebatizado, né? Você já batizada. A iniciação é uma influência espiritual, né? Falando sinceramente, é uma influência espiritual que quando você recebe, você vai ter que galgar, vai ter que incorporar as questões das virtudes, vai ter que conhecer a estrutura da maçonaria, né? O que aqueles graus propõem, vai ter que conquistar o grau de verdade, né? Porque você é simbolicamente iniciado. E quando você chega no grau 3, certo? Do simbolismo, você pode, eventualmente, fazer uma dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, quíntupla, e assim, quantas lojas diferentes você quiser participar. Só que daí você vai ter que dedicar seu tempo, né? A legislação maçônica fala assim, você pode participar lá de 10 lojas, só que você vai ter que ter frequência nas 10 lojas, certo? Senão, você pode sofrer algumas sanções. Então, o que acontece é isso, Marco Antônio Costa. Marco Antônio Costa. Você não é iniciado em dois ritos diferentes, né? Você é iniciado em um rito, vai passar um determinado tempo, você pode mudar de loja, aquela loja trabalha em outro rito, só que se você for iniciado em uma potência reconhecida, regular, tradicional, você irá participar, vamos dizer assim, pode até mudar de potência, mas se você mudar para a mesma potência em outra loja, certo? Você pode mudar de loja, você pode fazer a dupla filiação, aí é um rolo, né? Você pode sair da tua loja e entrar em outra, você pode participar das duas lojas, certo? Você pode sair dessa potência e ir para outra loja, você tendo a papelada, né? Que tem tudo papelado, isso daí você vai ser reconhecido no seu grau, certo? Fora a questão da maçonaria, que é um grande problema, né? Que às vezes não é aceito, cada caso é um caso, tem que ser estudado, isso aí não é uma forma geral, mas irmãos, às vezes que entram em maçonaria liberal, depois ficam lá um determinado tempo, chega um determinado grau, sabe? Tem que ir lá conversar, ah, eu quero entrar lá na maçonaria tradicional. Cara, daí tem que conversar, tem que ver como que é o negócio, etc, etc, cada caso é um caso, né? Em algumas vezes ele pode vir a ser reiniciado, isso é uma questão, né? Então, por isso tem que se tomar cuidado aonde você entra, né? Porque se de repente tem cara aí que entra, vamos dizer assim, algumas questões aí que tem aparecido por aí, não é de hoje, isso daí acontece faz tempo, e depois o cara quer entrar lá na maçonaria tradicional. Ele vai chegar lá, ele traz o papel, ó, eu sou iniciado assim, assim, assado, certo? De repente os irmãos lá vão fazer algum tipo de questionamento, isso daí vai ter que entrar num processo interno lá, vai ter que ser conversado, certo? É possível que se entre no mesmo grau? É, mas algumas vezes você terá que passar por isso tudo de novo, porque aquela sua iniciação pode não ser considerada válida, certo? Reiterando, cada caso é um caso nessa situação. Então, fique esperto. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Então, quer entender essas questões todas que eu falei? Então, entenda a maçonaria. Até o nosso próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho